Oi, amores! Hoje eu vou ensinar pra vocês uma coisa que eu adoro fazer, que é detonar jeans. Escolhe sua calça, seu short, sua jaqueta preferida, ou talvez a não preferida, e vem que eu vou te ensinar. Então vamos lá pra lista de material. Você vai precisar, claro, da peça que você vai querer detonar, no meu caso é um short, porque uma calça eu já tenho. Você precisa de uma tesoura afiadinha, um estilete, e pra fechar, se você quiser fazer aquelas manchas, deixar aquela coisa meio calça de borracheiro que é igual a minha, você também precisa de uma tinta pra tecido preta e um pincel. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é furar a peça. Então você vai pegar a tesoura, enfiar mesmo ali com vontade, e depois termina de abrir os furinhos com o dedo, e faz isso em alguns cantinhos localizados, no bolso, por exemplo, fica uma gracinha. O próximo passo é usar a tesoura e fazer os rasgos mesmo. Aí você corta da largura que você quiser, da distância que você quiser, só por favor não faz rasgo no bumbum, que é muito feio. Faz na perna, faz em áreas que ele fique mais discretinho, e aí é só cortar com a tesoura e puxar os fiozinhos que vão saindo. Nesse caso, quanto mais você for lavando a peça, mais ele vai ficando bonito, mais vai ficando com aqueles fios puxadinhos. Você precisa de algumas lavagens pra ter esse efeito top. Depois, o que você vai fazer é pegar o estilete e detonar as extremidadezinhas das costuras. Então, detalhes. No bolso, na parte da cintura, na barra, o estilete vai tirar só aqueles fiozinhos por cima e dá aquela impressão, nossa, que peça velha. Agora, pra finalizar, se você quiser que sua calça, além de detonada, fique com aquela cara de suja, tipo calça de borracheiro, que tá super em alta, você vai pegar sua tinta pra tecido preta, o pincel, e vai passar aleatoriamente. Não se preocupe. E quanto mais você se preocupar, mais complicado fica. Vai de qualquer jeito, espera secar e depois põe na máquina de lavar. Você vai ver que legal que fica o efeito e a tinta não sai. Pra fechar, só mais uma dica. Na hora de detonar sua peça, não se prenda a detalhes, não seja perfeccionista, porque isso é pra você se divertir e é pra ficar de qualquer jeito. Ok? Espero que vocês tenham curtido e um beijão.